E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e hoje vamos jogar o Play on Noose Buttergrounds. Deixa eu ver aqui a configuração de áudio que está muito alta essa música. Diminuir aqui um pouco. Pronto, acho que agora ficou melhor. Na verdade eu quero só ver como é que vai ficar mesmo com o gráfico não recomendado. Bora ver. Estava batendo 100 frames no lobby. Nessa parte aqui está batendo 94, 93. Está no Ultra. Agora vamos ver lá no jogo como é que vai ficar. O que é que vai ficar? Pera, pera, pera. Está bem melhor que eu te retirava. Tá, toma, toma! Tá bom, tá? Vou fazer um teste, bora ver como é que vai ficar no novo. Desceu pra 37 já, não vai rolar na outra não. Tomada Pitch. Agora subiu pra 89, mas se desceu pra 37 naquela parte é um maior sinal. Se bem que a parte que bateu 37 é porque tá todo mundo no avião né velho. Tô totalmente safe aqui, tá lindo. Perceba ali no chão que não tem sombra de mais ninguém. Tá batendo 80 FPS aqui velho. Tá lindo, eu vou jogar assim mesmo essa porra. Eu já vi uma moto lá em baixo, atrás da casa ali ó. Coisa boa, já tem um veículo. Coisa boa, já. Coisa boa. O que carro aqui pegaram a moto velho. Que merda velho. Pensando que eu tava aqui sozinho. Pegar essas balas de 12 e armar essas. outra dúzia não sai a resolução está massa o gráfico melhorou o gráfico melhorou Vou pegar o meu peixe. Palmo que pegou a minha moto. Vou pegar o meu peixe. Vou pegar o meu peixe. Vou pegar o meu peixe. Acho que não vai dar para deixar na outra não. Vai perto de outras pessoas e vai rolar... Queda de FPS. Está indo mais... Eu quero pegar o meu peixe. Não está indo mais. Vão... 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 Caralho, eu to longe pra caralho Vou começar a fechar a área e eu to muito longe Onde alguém não caiu Será que tem coisa aqui? Ali perto ficou baixo da fecha E de boa a setenta Ai já chão, o parado ta longe pra chibata O cara pegou a porra da minha moto O cara pegou a porra da minha moto Eu to correndo esse tempo todo pra vincar e me matar O cara pegou a porra da minha moto Um vez que eu percebo um pulo de fps Eu to cansado de correr Vai chegar um cara de longe e vai me metradar Se não tiver ninguém aqui cobrando pedagem Não chega não velho Caralho Vai começar a fechar de novo já Com medo de vir alguém aqui por trás Vou até pegar essa negativa Vou ver que cheio do lado direito A água continua a feia né Cheio da peça Queimão Queimão Cheio da peça Da um Queimão Com Com Está aqui em fim. Então, vamos lá. coisa boa que bom eita a pena que ele está longe eu estou dentro da área não venha não 3 minutos olha cheiro do NK a gente tem uma moto aqui que olha na não tem uma boa ideia não não vai olha essa moto está 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 O que é que é o fim, isso? Vamos lá, vamos lá. O cara tirou em mim na hora que eu estava chegando de moto, então, vixi, bugadão, é sério, ele vinha atrás, olha ele lá, olha que foi ele ali, vou acertar ele, se eu tivesse com ele, ele já tirou na direita, na verdade. Essa é a bala de 12 fora, essa é para que eu quero isso. Coisa bom, o colete é level 2. Vamos dar uma outra espapouco lá fora. Está bugado, velho. Não peguei nenhuma mira, velho. Não sei porque, está com cheiro de laranjada isso aqui. Eita, tem alguém ali. Passou alguém ali. Olha ele lá no carro. Vamos ver aqui de moto. Pô, vai ver se eu tivesse uma mira, velho. Tô sentindo que quando eu subir essa ladeira eu vou morrer, velho. Não tem para de correr, velho. Preciso subir, velho. Não peguei nenhuma mira, velho. Nenhum holográfico, velho. O cara subiu aqui. O cara subiu A Musa. Uh진, o bás. O cara subiu a Monge. O cara subiu por aqui, ele deve estar aqui Vou até deitá-lo O cara subiu por aqui Ainda tem alguém fora da área O cara subiu muito Quero matar pelo menos uma pessoa Está todo mundo com mira Uma hora dessa ou sem mira Quando eu finalmente ver alguém A pessoa vai estar longe Vai me pipocar Que vai estar me enxergando com a mira E eu não vou poder fazer nada sem a mira E aí Olha a negativa agora fica melhor Só torcei para ninguém ali em cima vir me ver Vem que eu já estou perto Ó o que eu vou colocar Um pouco Eu vou colocar Um pouco Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Estou aqui. Vá lá. Vamos lá. Vamos lá. vou na moral, joguei certo essa foi massa, deixa eu ver onde é que você tava na moral, só pra eu saber mesmo fui bem joguei bem, primeira partida depois de pegar a placa de vídeo de novo onde é que você tava? olha lá, tava naquela árvore ali na direita o cara meteu na cabeça pra lá onde o cara tava tá capota é uma só é, você mereceu ganhar mesmo eu sou noob coisa boa, vou finalizar a gravação